Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um paciente aqui, ele tem 15 anos e a unha dele tá bem inflamada na lateral, mas a unha dele é bem curvada, então daí ele tentou cortar em casa e bem possível que tenha ficado um pedaço de ponta lá dentro. Então, nós vamos ter que fazer o procedimento aqui de afastamento dessa espícula, que é o primeiro procedimento, o primeiro protocolo, que é a espiculaectomia, e depois a gente vai cuidar aí do processo da cicatrização, para que depois a gente consiga colocar uma órtese para abrir um pouco mais essa unha. Sabe aqui onde tu cortou? Eu vou seguir esse corte, tá? E aqui tá te doendo alguma coisa? Não. Mas antes, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixa seu like se tu gosta desse tipo de conteúdo, que é bem importante eu saber se inscrever no canal. Ó, é daqui para baixo que tá a espícula. Dá um pouquinho? Me avisa, tá, qualquer coisa, a gente para e coloca um pouco mais de anestésia, que não tem pressa. Para a gente, não tem pressa. Pode, mas não tem pressa. Tá, qualquer coisa, a gente podeYeah. É, é daqui, gente. É, e aí, gente, aqui. Você tem pressa. É, você tem pressa. Esse está aqui o som. Esse é, tá, pertinho? Tá, pertinho. É, gente, tá? Tá, gente. Tchau, não passa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já faz um bom tempo que tá inflamado assim, então tá dentro do dedo, por isso que tu sente um pouquinho, tá? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bota o óculos, mãe, na hora da luz, tem que fechar o alinho, tá? Bota o óculos, mãe, na hora da luz, tem que fechar o alinho, tá? Bota o óculos, mãe, na hora da luz, tem que fechar o alinho, tá? Bota o óculos, tá? Bota o óculos, muito obrigada, é isso aí. Agora já vai começar a melhorar, vamos esperar uma semana mais ou menos e a gente revisa aqui, tá? Vai começar a soltar a pele, é bem normal, mas aí tu deixa, tá? Deixa pra mim. Não mexe nada, até porque não vai querer a gente mexer, não vai tá doendo, né? Não vou pôr anteparo nenhum ali, até porque eu preciso que a tua pele se grude assim, tá? Então, vamos deixar o teu próprio organismo fazer isso. Então, bem cicatrizado o dedo dele, aí ó, se eu faço assim, tu não sente dor. Coloquei uma fibra 020 aqui, vamos afastar um pouco mais essa lateral, pra depois a gente poder colocar a metálica. Vamos manter um anteparo de algodão 20 dias, obviamente não o mesmo, o paciente vai trocar em casa. Pra que a gente coloque essa borda lateral um pouco mais pra direita aqui, pra que quando vira metálica, a gente começar a abrir a unha aqui, ela não tocar diretamente nessa pele hipertrófica. Então, a gente aguarda o paciente 20 dias depois. A gente vai ter um anteparo de algodão 20 dias depois.